Bom, voltando ao nosso Tribalto de Geneste TV e hoje nós vamos mostrar uma entrevista que o João Paulo fez lá no retiro do Tribalto de Geneste para os líderes que foram convidados a estar aqui em Uberlândia e nós vamos começar com esse bate-papo que ele teve com o Cláudio Tibernes. Cláudio Tibernes faz parte do projeto 242 em São Paulo e sem dúvidas, um dos dinossauros do metal cristão, ele vai contar a sua história, as suas experiências de como viver a vida que Deus propõe. Então fica aí com o João Paulo lá no retiro do Tribalto de Geneste um bate-papo com Cláudio Tibernes. Cláudio Tibernes Pois é, Galbro, você está aí no estúdio, nós estamos aqui, eu estou com o Tibernes Cláudio nesse lugar bem chato, no acampamento para a liderança do Tribalto de Geneste no Brasil. Eu quero apresentar para vocês Cláudio Tibernes, Projeto 242. Seja bem-vindo primeiro ao Tribal de Geneste no TV, eu queria que primeiro se apresente assim para o povo que está assistindo, quem é o Tibernes? Tibernes Cláudio, como é que você gosta de ser chamado? Com vontade. Meu nome é Cláudio mesmo e um amigo meu um dia me colocou o apelido do Tibernes e aí no começo, como todo apelido, você nunca gosta. Até o dia que eu resolvi adotar e uso até hoje e comecei a trabalhar efetivamente no meio do underground alternativo logo após o Rock in Rio em 85. Em 86 eu comecei basicamente a fazer trabalho de evangelismo em bares e nas ruas. um dos ministérios parceiros dentro do Tribal de Geneste é o Projeto 242. O que se propõe o Projeto 242? O que se trata? Tem algum site? Primeiro para a gente começar a conversar. Fala um pouquinho do projeto, por favor. O Projeto 242 é uma igreja alternativa em São Paulo que está buscando parceria e uma das parcerias é com o Tribal Generation e nós estamos ligados ao Stiger Internacional que é o ministério dirigido pelo David Pierce que também é o vocalista e líder da banda No Longer Music. Um dos objetivos principais da nossa comunidade atualmente é alcançar essa geração emergente, né? Essa geração que está acontecendo agora no nosso século. David Pierce que esteve conosco no Tribal Generation no Encontro Global de 2008 também. Tibérios, como é que começou o trabalho com a cena underground no Brasil? Qual foi o pontapé inicial? Como é que começou isso tudo? Não posso colocar que eu fui um percussor no Brasil, porque o Brasil é muito grande, mas esse movimento já existia nos Estados Unidos e parte da Europa e eu não conhecia. E, como eu falei, em 1985 eu estava assistindo Rock in Rio em casa, mesmo sendo contra, fazendo campanha para não ter, é incrível, né? Todo poderoso. Aí eu cheguei em casa um dia e minha família inteira estava assistindo Rock in Rio, eu falei nossa, o que está acontecendo com essa casa, ninguém gosta de rock e de repente está todo mundo assistindo Rock in Rio. E eu falei assim, poxa Deus, levanta alguém para alcançar essa gente, né? Roqueira, esse pessoal headbanger, e aí aqui estou eu, né? Aí Deus falou comigo, aí eu, como eu falei, saí nas ruas, comecei a sair em bares, e nós começamos um trabalho forte em São Paulo, primeiro sozinho, depois eu conheci outras pessoas, e o estopim para que aparecessem as bandas foi quando eu comprei uma revista chamada Metal, uma revista antiga pra caramba, e nela tinha uma entrevista, uma matéria com o Striper. Quando eu vi aquilo eu falei, gente, existem bandas, porque até então eu conhecia só o Petra. E vale dizer que uma das primeiras bandas assim que fazia Rock... Que ainda é uma referência, né? É uma referência, mas antes mesmo do Petra, o Jesus People já estava fazendo alguma coisa, e o Hass Band era uma banda que estava fazendo algo efetivo mesmo, dentro da cena alternativa underground nos Estados Unidos. Então a música, tanto nos Estados Unidos, assim, como no surgimento aqui no Brasil dessa área underground, a música sempre teve muito peso, ela sempre teve assim, inclusive nós estávamos conversando antes de começar a gravação, falando a respeito do Rock, assim, do Rock de raiz, é verdade que o Rock morreu, o Rock não morreu, como é que é isso, assim? É, em off eu brinquei que o Rock levou um tiro na cabeça, mas sobreviveu, né? E o grunge levou no pé e não aguentou a gangrena, e morreu. Dentro do Rock, hoje em dia, assim, há muitas vertentes do Rock, o Rock em raiz, assim, nos anos 90, quais eram as bandas promissoras, quais eram, assim, as referências desse começo, assim, das bandas que muitas vezes estavam em novelas, estavam em trilhas sonoras, que ninguém sabia que eram músicas cristãs, quais são as referências que você pode citar pra gente? Olha, se nós formos pensar realmente lá no começo, tem o Keith Green, dos anos 60 e 70, depois vieram o Hesbend, o Petra, aqui no Brasil, jovens da verdade, jovens em Cristo, faziam o tipo de trabalho alternativo, mas, isso pensando-se em rock'n'roll na linha Led Zeppelin e tal, o Heavy Metal mesmo surgiu antes com bandas como Blood Good, como Bar and Cross, Vengeance Rising, mas, o Striper foi a banda que botou o metal cristão pra fora da igreja, tanto que virou tema de novela, né, de uma novela que passava numa emissora grande e, I Believe in You, né, e aí a coisa ficou muito maior, e aí sim, tomou porções tomou porções maiores. Com a saída do Striper da igreja, as bandas cristãs envolvidas com evangelismo começaram a fazer trabalhos fora também, e começaram a aparecer nos Estados Unidos primeiro, ótimas bandas, Deliverance é uma delas, o Believer foi uma banda que abriu o Sepultura nos anos 90, quando o Sepultura estava no auge, e aqui no Brasil a coisa começou mais ou menos em 89, 90, e uma das primeiras bandas que eu tenho conhecimento, pelo menos em São Paulo, foi a banda Martíria, que fazia um trabalho muito legal, depois veio o Calvário e aí foram vindo uma legião de bandas. A pessoa que está nos assistindo agora, que vai entrar daqui a pouco na internet pra assistir a continuação do programa, o bônus, se ela for pro YouTube, qual que é a referência que ela pode procurar hoje, assim, qual banda tem sido uma referência hoje no cenário cristão, do rock, assim, de qualidade, música cristã, assim, de qualidade, quem seria a referência? Olha, aqui no Brasil eu tenho recebido muitas, é, muita coisa da banda chamada Krieg, com K, K-R-I-G, Krieg, eu particularmente não conheço os meninos da banda, mas existem uma infinidade de bandas nacionais, mas se nós formos pegar uma banda que está fazendo algo de diferente hoje, é o Underwolf, existe o As I Lay Dying, que é uma banda que tocou há pouco tempo aqui no Brasil, e essa banda As I Lay Dying, eles, além de serem contratados por uma gravadora grande, a Metal Blade, eles abriram pra bandas como Inflames, fizeram uma turnê com Cannibal Corpse, que são bandas seculares, de muito peso, e são respeitados inclusive pela banda Slayer, as pessoas do Slayer são na mesma gravadora, eles falam assim, nós não gostamos da proposta, é, das mensagens nas letras, das temáticas, mas não dá pra discutir que a banda é fantástica. Isso é muito bom, porque, assim, é pra isso que o Cris nos chamou, né, assim, pra ser referência, pra ser colocado como cabeça, não por causa. Eu quero deixar o nosso site, tribalgenerationtv.org, nós vamos colocar algumas referências, vídeos que nós encontrarmos dentro do site, vai lá, dissona também o nosso MSN, pra você poder falar com o Galvaro, tribalgeneration.tv.org. Tiberias, eu quero te agradecer demais pela participação aqui, eu queria que você deixasse alguma mensagem rapidinha pro povo que está assistindo, né, assim, muitas vezes a gente acha que temos que deixar de gostar de algo de estilos, de música, né, assim, e quando Cristo nos chamou, entendendo a nossa identidade. Eu queria que você deixasse uma, né, assim, pra um cara, pra uma garota que está assistindo ali agora, que está meio assim, sem entender os seus gostos e o cristianismo, deixa uma mensagem pro nosso povo que está assistindo. Existe todo um preconceito em cima do cristianismo, dizendo que o cristão é aquele cara tapado que não faz nada. E, por outro lado, há uma desconfiança por parte de alguns cristãos, achando que pessoas que são alternativas e que têm um visual ou coisa parecida não adoram a Deus, não adoram a Jesus. É um equívoco nas duas partes. Jesus veio pra nos salvar e estava preocupado com o nosso bem-estar e com o nosso bem-estar não só físico, mas também com o nosso bem-estar espiritual, nossa alma, nosso coração. É importante você entender que este homem que morreu na cruz do Calvário um dia, ele veio pra nos dar vida e vida é mudança e você precisa conhecê-lo na sua essência, não naquilo que você acha que ele é. Muito obrigado. Eu quero enfatizar isso mesmo, conheça o Cristo que te ama, se você gosta de rock, não se preocupe, Deus te ama do jeito, ele criou o rock, não ache que o diabo criou o rock. Se o rock morreu, o Cristo ressuscitou, porque foi ele que criou, então nós criamos isso. Eu quero deixar mais uma vez no nosso site, www.tribaldinejo.tv.org. Entra lá, nós vamos colocar alguns vídeos das referências que você deixou pra gente. Muito obrigado mais uma vez, um abraço a todo mundo, Projeto 242, Deus abençoe vocês. Continua ligado, Tribal Generation TV.